Nesta longa estrada da vida, tô rindo e não posso parar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou Este é um exemplo da vida, pra quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos, ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou